Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson de Manada, já sabe, deixa o seu likezinho no vídeo, não custa nada de graça É de graça, como a gente não edita o vídeo, então vai assim mesmo E, gente, tá disponível a Forma Umbra Lembrando, o que é Forma Umbra? Vamos pegar aqui um personagem que tem Forma Umbra Vou mostrar pra vocês, tá? Porque às vezes o pessoal tem dúvida, assim, mas Dan, o que é Forma Umbra? Seguinte, vamos pegar o poderoso Inaros Aí vocês vão entender, cadê o Inaros, o Inaros? Bom, o Inaros aqui, gente, olha que interessante, ó Vamos lá, pegar, ele tá com Forma Umbra, tá? Tem algumas builds, que você pode colocar isso daqui, ó, tá vendo? Essas Forma Umbra aqui, tá? Ela vem na jornada Rapaz, você deu branco aqui? Eu vou pôr embaixo aqui, certinho Sacrifício? Agora me deu branco Mas eu vou deixar aqui no descritivo, qual jornada tem que fazer pra liberar Você vai ter que pegar o seu Excalibur Umbra, é Pegando o seu Excalibur Umbra, vai vir os Mods Umbra, tá? Que é o Umbral Intensify, Vitality, tem mais um outro aqui também, ó Ó, tá? E o Fiber, beleza? São esses três, ah, eu tenho aqui, ó Esse Inaros aqui, rapaz, tem um que tá com os três usados, olha aí, ó Tá com os três aqui, ó, show, né? É, rapaz, o que acontece? Ele vai com o Bando, tá vendo? Ele fica com a vitalidade dele, 770%, tá? O que acontece? Às vezes você tem que gastar uma polaridade dessa, que é uma Forma Umbra, tá? Você vem aqui em Ações, ó, tá? E polarizar, o que aconteceu? Tá vendo? Forma Umbra, eu só dei uma Então, vamos lá pegar mais uma Como você faz, gente, pra pegar a Forma Umbra? Você vai ter que pegar a Essência de Aço O que que é a Essência de Aço? Nada mais é, é o seguinte Presta bem atenção nessa parte aqui, às vezes o pessoal não sabe, ó Tá vendo aqui, ó, tem uma chavinha, tá vendo? Tem um normal, você vai pegar tudo que for pontinho azul, você vai pegar todo o mapinha É, vai zerar, não tem jeito Depois que você zerou, vai ter essa chavinha aqui, ó, tá? E aí eu vou mostrar onde você vai conseguir essa chave ativar Quando você ativa aqui, tá? Os inimigos vão estar muito mais fortes, tá? Vou pegar uma missãozinha aqui pra vocês terem uma ideia, ó Ó lá, no pergunto de aço, eles ficam, quer ver, ó Aqui, ó O nível deles aumenta em 100 pontos Saúde e escudo e madura em 250% Só que aí cai a Essência de Aço, beleza? O que seria a Essência de Aço? Vou apertar aqui, ó ESC, ESC, Equipamentos, Inventário Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essência de Aço Pra ver se o pessoal tem dúvida, né? Essência, com acento E... Não vai pegar E, 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 E E... Opa Ixi, olha o branco aqui Essência de Aço Aqui, ó Tá vendo, ó Eu tenho 2316 Ele cobra Você quer 100? Eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Isso aqui é o seguinte Missão de sobrevivência no Aço Tá? No peritinho lá Cai mais ou menos Vem duas, né? Então você vai demorar umas 3 horas 3 horas De 3 a 4 horas Conseguir 150 Beleza? Isso aqui é outra essência Que você pega Fazendo arbitragem, tá? Seguinte, vamos lá Como você vai fazer? Você vai vir aqui, ó No sindicato Pensa nessa decisão A sua nave tá aqui Beleza? Vem aqui no sindicato Clica X Vai ter aqui, ó Aqui em cima Sabia aqui, ó Diversos Vai no neutro Conclave neutro Beleza? Ele vai falar com o Tenshin Olha lá Agora vamos visitar ele Vai com o Tenshin Antes de eu chegar lá no Tenshin, né? Já sabe, né? Deixa o Bebitten no feliz Bebitten no tempo foi feliz Bebitten no tempo foi feliz A pessoa ficou feliz Ele ficou feliz Ele ficou feliz Deixa like no vídeo E você vai ficar bem Deixa deslike no vídeo E você vai acordar No além Ó, vou subir aqui Vamos falar com o NPC Tenshin É Tenshin ou Kenshin? É Tenshin, né? Vamos ver Qual o seu nome, meu filho? Eu não sei Ó, clicou aqui Ó, conversar Aperto o X Tem... 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 Tem Xin Conclave Tá vendo? Tem um conclave Tá vendo aqui, ó Beleza, tal Sua escalão Ah, não deu Por que você foi escalão? Hum, estranho Mas tudo bem Aí você vai ver Honras do percurso de aço Beleza? Vai vir aqui E temos a nossa forma umbra Lembrando, ó Tá vendo? Forma umbra Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Porque, ó Você tem 6 dias e 51 minutos É, 6 dias Então, 6 dias e pouquinho aí Como o vídeo vai Daqui a pouco ir pro ar Então, você vai ter 5 e poucos dias Dá pra fazer, rapaz Em 4 horas você forma Você consegue a 150 150? Hum É bastante, né? É, gente 150 Vai gastar aí umas 4 horas Mais ou menos Pra pegar isso Mas vale a pena O offering é assim mesmo É sacrifício Vou clicar aqui, ó Tá? Clicou Vou deixar o like no vídeo Porque a gente vai comprar aqui Nossa, o diagrama, gente Ó Pra construir Você vai gastar uma forma Normal 1 Neurodys 1 Neurodys 5th as curvas E mistlete Ah, é pouquinho Que ele perde É pouquinho agora Não vale a pena Deixa o like no vídeo Aqui Vamos clicar E vamos mostrar como fazer Vamos lá Comprar, beleza? Tem 2.300 Então, como vem a cada 2 meses Tem pra 1 ano Até mais Comprei Até some Comprei, ó Comprei 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 Tem umas coisinhas bacaninhas Aqui, gente Ó Tá? Isso aqui já é outra coisinha Aqui, ó Para o seu teno Curva? Não vale a pena Se você precisar É Curva 10.000 cubos por 15 Esse aço Interessante Beleza? Vou fazer aqui Tem isso aqui também, ó É de arma Isso é interessante Nossa, pra ser Ficou um baratinho Andando aqui Era a imagem do jogo Vou sair aqui Vou pitar ESC Aqui, ó Vou sair aqui E vou fazer lá Na minha forja Vamos ver quanto tempo Demora Acho que demora uns dias, né? Deve ser um dia Vamos ver Faz Depois você pode usar No seu personagem Eu tenho uma só É Use com moderação, viu, gente? Usa com o personagem Que você gosta bastante Não põe Eu acho, tá? Isso aí Só eu Acho Um conselho Não põe na arma, não Porque eles podem nerfar A arma Já nerfa o Warframe, né? Imagina você colocar Numa arma E a arma for nerfada Aí fica Beleza Deixa eu colocar a forma aqui É Ok, tá vendo? 24 horas Vou construir aqui Ó Tem uma Tá? Vou construir aqui, ó Beleza? Então a gente vai ter o quê? Mais um dia aqui Vai ter mais forminha aqui Beleza? Deixa o like no vídeo aqui Aproveitando, gente Quem tiver Twitch Prime Quem tiver Amazon Prime Ó Tá aqui meu link aqui em cima, tá? Dan Robson Dan Underline Robson Será muito bem-vindo, né? O seu sub É porque é de graça, né? O seu sub é de graça Se você tem Twitch Prime E Amazon Prime É de graça Então se você puder ajudar Nós aí Nós aí Nós aí Pobrezinhos Ajuda Vai gostar Tá? Aproveitando E também Não dá um abraço pra pessoa Quem tá apoiando o canal aqui, ó Tá? Tem pessoal aí Que tá apoiando o canal Pelo YouTube E aqui também A gente vê uma novidade Quem tá apoiando aqui, ó Então se você Fizer um sub Pra nós O seu novezinho Vai tá aqui Falou, gente? Deixa um abraço pra todo mundo aí Que tá apoiando o canal Tanto na Twitch Quanto no YouTube E tão tacando vídeo Todo dia aqui, gente Rapaz Falou, gente? Então aproveita aí Pega a sua forma umbra Dois meses pra voltar Rapaz O negócio é raro Falou Até mais Valeu Deixa o like Tchau Deixa o like